E aí galerinha do canal, nós vamos estar no próximo final de semana na Comandfest São Paulo na Custódio Serão 941 São Paulo SP. Aí se você ainda não comprou seu inglês, corre lá que ainda tem inglês para domingo da Fortalecida lá na Comand, para a gente ter mais feiras como essa aqui em São Paulo, para todo mundo poder participar. E não se esquece de também participar na nossa loja apoiadora, a Omniverse está como loja apoiadora do canal, ela tem Yu-Gi-Oh, Magic, Flash and Blood e Pokémon, dá uma conferida lá. E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo extra do canal, aqueles vídeos de assunto. Tá difícil, a gente tá chegando num limite do racional com o irracional, né, que é a questão do volume de preço dos produtos de Yu-Gi-Oh, Magic. Eu acabei de começar a pegar as coisas da minha bui-list de Senhor dos Anéis e novamente a gente já tá sendo achacado com o preço do Commander Master. Eu jogo Commander por diversão. Aí saber que o produto já tá num preço que eu mesmo não posso mais, não posso acessar o produto, deixa aquele rancinha, aquele gosto ruim na boca. Pensando, as coisas estão difíceis em vários países do mundo, incluindo nos Estados Unidos e outras coisas que a Wizard abastece. Eles não pensam em nenhum momento em regionalização dos preços, que é a questão de tornar o preço regional para alguns lugares, que é o que muitos jogadores cramam que aconteça. Que é a questão, agora tem essa parceria nova com a Copag e aparentemente é a parceria só para parte de manager, de administrar a comunidade. Se a Copag ou qualquer outra empresa em outros países começassem a fabricar os cards de Magic, para baixar o valor do custo básico para que fosse mais acessível, que mais pessoas pudessem jogar Magic, isso seria um grande avanço no quesito jogo. Eu penso assim, se o Commander Master, com a quantidade de repliques que tem, não é acessível a maior parte do bolso, ele não vai trazer um benefício para a comunidade. Então, tipo, vai ser nocivo até. E a questão, se você pensar aqui, a brincadeira dos repliques, que é a questão que a maior parte da coleção é replique, com exceção das dez cartas inéditas do deck de Commander, que cada Commander vai ter dez inéditas, todo o resto vai ser replique, ou cartas que já existem no mercado, então, tipo, vão só ter mais uma nova pintagem, já está errado o prognóstico, que é a questão. Tipo, ah, tem cartas que estão precisando de replique, como a carta de Estaturno, ou outras cartas do tipo, o Dragon War, Dragon. Mas, tem a pegada, tem cartas que tem no mercado, estão num bom preço, e podiam só ser trocadas por cartas que estão realmente em falta. Vamos lá, por partes. Eu gosto do clima que o Magic tem, de diversão. É muito raro eu sentar numa mesa de comando e não me divertir de jeito nenhum. A questão é que, tipo, eu tenho um bolso de uma pessoa pobre, eu posso acessar certos produtos, em certos valores, por certa quantia. E essa quantia que eu tenho no meu bolso físico, não está sendo respeitada pela fabricante. E isso vem numa crescente, porque a questão parece que, tipo, mal vendeu os produtos da última edição, já estão taxando, jogando no nosso colo, os produtos da próxima, como se a gente fosse fábrica de dinheiro. Em tese, eu acho que é meio essa visão que a Wizard tem do jogador de Magic básico. Mas não é bem assim, que é a questão, tipo, me disseram uma vez que a gente pode não comprar aquilo que a gente achar caro, ou que a gente achar que não é pra gente. Mas é a questão, pra mim, que não tem acesso desde a época que começou o Magic, esse tipo de produto é o acesso a cartas que eu não posso, não pude ter na época que eu começava, eu tava jogando Yu-Gi-Oh. Então, tipo, eu não tenho acesso a cartas do começo do Magic. E pra muitos dos jogadores que estão começando hoje no Commander, é a mesma coisa, eles não têm acesso a cartas que eles gostariam de ter, mas eu não tenho jeito de ter esses replintes pontuais. E, tipo, já fica aquela tesão, nossa, mas eu já tenho que começar gastando 800 reais num deck inicial, inicial não, é um construído de Commander, mas é aquele construído que, tipo, ah, o que eu ganhei de novo, nada, é só replint. Então, tipo, ficou pesado. Aí, obrigado por curtir esse vídeo, mas como todos os outros, dá aquela gananciada no canal. A gente encerrou a promoção do Apoia-se pra os bundles, então, tipo, agora não tem mais como participar. Dá uma conferida dia 21 nos vídeos do... Abertura dos bundles. Aí, continue curtindo o canal, a gente vai ter vídeos durante toda a Command Fest. Dá aquela curtida, aquele up no canal. Compartilha com os amigos, faz o canal crescer. Obrigado por curtir o canal. Sejam as melhores pessoas que vocês podem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.